Pra trás, pra trás! Cuida da sua vida, valeu? Cuida da sua vida! Ora, essa é a minha prima Ashley, mas que surpresa! Ah, eu sabia que você ia pedir ajuda, Banks. E você deve ser o diabo em pessoa. É só uma coincidência, Paula, é sério. Ashley, que bela surpresa. O que você tá fazendo aqui, Calma? Ela é minha irmã. Tá querendo humilhar a garota, é? Vocês dão licença? Eu tenho que surrar outra pessoa às quatro. Olha, Paula, o grande Martin Luther King nos ensinou que a violência não resolve nada. Precisamos ser superiores ao ódio, resolver nossas diferenças através da perseverança e do... Obrigado por me ajudar a provar minha teoria. Olha, eu vou lhe dar a minha outra face. É, assim, ela não tem mais onde bater, né, primo? Você não vai conseguir me aborrecer, Paula. E eu? Porque se eu me render ao ódio, terei desistido da minha própria independência. Sabe, Paula, até o grande Martin Luther King deve ter perdido a paciência alguma hora. Foi quando tentaram atingir uma região que fazia muita falta a ele. Vem cá, vamos levar um papo. Eu tenho que resolver uma parada com você. Você está implicando com a minha prima Ashley, e pra ser sincero, não tô gostando disso. Ai, cara, olha, eu tô tremendo na base. Você é tão engraçadinha, sabia? Escuta aqui. O que eu vou dizer agora é fora do meu estilo, mas você não me dá outra escolha. Deixa ela em paz e eu te dou cinco pratos. Cinquenta. Cinquenta? Tá pensando o quê? Vinte pratos. Cinquenta. Cinquenta? Isso é preço de profissional. Trinta pratos. Cinquenta. O doutor e a senhora Norbert Hoover. Bem-vindos. Eu sou o Philip e minha esposa Vivian. Doutor Hoover. Senhora Hoover. E você deve ser a Paula. Muito prazer. Jeffrey, por que você não leva a Paula até a cozinha? Aposto que ela vai adorar os seus biscoitos. Claro que sim. Me acompanhe, senhorita Paula. Então, doutor, qual é a sua especialidade? Eu sou psicólogo infantil. Minhas queridas senhoritas, eu preciso servir este vinho. Será que poderiam evitar qualquer espécie de pancadaria na minha ausência? Fica frio, tropeço. Boa! Caiu de novo. A Paula é ótima. Ela é realmente um amor. Um amor. Mas estamos preocupados com o problema de relacionamento entre ela e a Ashley. Entendemos. O doutor Hoover e eu conversamos longamente depois de sua ligação. Parece que Ashley tem sido agressiva com ela. Você não está achando que a culpa é da Ashley. Ah, é compreensível. Ela deve ter algum trauma, alguma síndrome. Eu vou ter prazer em receitar alguma coisa. Você não bate em todo mundo. Por que fui a escolhida? Larry Wells. Você se meteu quando eu estava dançando com ele depois do jogo. Não, não. Eu não queria atrapalhar. Eu estava dançando com o Brad Nelson e ele queria dançar com você. Aí eu tirei aquele menino para dançar. Eu nunca soube o nome dele. É? O Brad gosta de mim? Aham. Cara, se eu soubesse, eu nunca teria batido na irmã dele. Ai. Então, podemos ser amigas? Desde que não esteja afim do Larry Wells. Larry o quê? Aí valeu. Amigas. Não! Will! Não, Will! Para! Para, Will! Não! Nós somos... Somos amigas agora! É... É... Não quer dar só um peteleco na orelha? Está tudo? Vamos lá. Nós vamos lá. Obrigado.